Eu gostaria de paramedizar a todos e boa sorte, gente, nas suas novas instituições e vamos comemorar. Porque o concurso concursos está tão difícil, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado. Os estados hoje não estão nem contratando, na realidade não estão nem pagando o salário dos funcionários, dos servidores de forma honrosa, ou seja, de mês a mês, enquanto o nosso estado hoje contrata. Nós estamos empossando mais servidores para a área da saúde do nosso estado. São 43 novos profissionais ingressando aqui na cidade de Rio Branco e mais 92 que estão indo, estão distribuídos no interior. Então, isso é um comprometimento do nosso governador Tião Viana, da nossa vice Nazaré Araújo, num projeto de fortalecimento dos serviços prestados da saúde à nossa população. Esse é um esforço do governo do estado do Acre, a QEI, e além realmente das expectativas quando você olha para os outros estados no Brasil. Então, o Acre consegue fazer uma convocação de mais 108 profissionais que serão votados imediatamente, fazendo com que a população, tanto da capital como do interior, tenha um atendimento rural, um atendimento humanitário, um atendimento com a mão. E aí 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 O que é isso?